Novamente vamos revisitar um assunto de que já falamos. Nós ouvimos muitos de vocês que estão em suas trajetórias dizendo, estou emperrado. Não está acontecendo nada. E estamos falando novamente sobre isso através de muitos de nossos canais. Para nossa resposta fazer sentido, vocês precisarão aceitar nossa interpretação de suas circunstâncias e isso normalmente é algo que nós não gostamos de pedir que vocês façam. Ao invés disso, nós lhes diríamos para olhar ao seu redor e reavaliar o que vocês verem. Mas neste caso ainda não há muito para vocês verem. Realmente é isso que está provocando essa sensação. Se vocês pudessem ver o que nós vemos, vocês não se sentiriam do modo como estão se sentindo. Independentemente de qual trajetória pessoal vocês estão vivendo, suas metas comuns para esta vida são aquelas envolvendo a ascensão de vocês e do seu planeta e a civilização. Vocês terão impressões que envolvem sua situação pessoal. Vocês também terão impressões muito mais nebulosas, mas ainda poderosas que se relacionam com seu atual estado coletivo de consciência. Na verdade, é isso que vocês estão vivenciando nesta época. Isso pede a pergunta, a qual estado de consciência vocês estão se referindo? Há os que lhes dizem que vocês estão no limiar de uma imensa mudança em praticamente todas as facetas do seu mundo. Eles lhes dizem que as suas próprias mudanças internas serão igualmente monumentais. Disseram-lhes que a espera já durou o suficiente, e vocês concordaram com isso. Na verdade vocês responderam que desejam que comece agora. Bem, meus amigos, seu desejo, está para se realizar. Vocês estão no período de liberação e limpeza. Vocês estão no período de descanso. Vocês estão se recompondo para o grande salto que se aproxima. Nós vemos o salto. Vocês não. Se vissem, vocês estariam muito felizes, por ter este período. As partes de vocês que ainda estão deste lado do véu, entendem? Agora vocês deveriam estar cientes de que as partes de vocês das quais vocês estão conscientes, pelo menos a maior porcentagem de vocês, na verdade, são somente a menor parte de sua totalidade. Mudar isso, é em grande parte do que a ascensão se trata. E isso está acontecendo. Na verdade não é possível vocês estarem emperrados. Nada na criação não está passando por alguma mudança em algum nível. A única coisa que nunca muda é a mudança. Irônico, não é? Além disso, nós diríamos que de fato há alguns de vocês que estão vivenciando períodos de caos, enquanto se preparam, enquanto limpam ou convê-se, por assim dizer. Apenas saibam que é muito melhor fazer isso agora, do que quando o real caos começar. E quando isso realmente começar, por favor, mantenham em mente de que a mudança enorme que vocês desejam não acontecerá sem algum grau do que parecerá ser total confusão. O empreendedor passa pela obra de qualquer nova construção, e tenta antever a linda estrutura que o arquiteto planejou. O que vocês veem, é grandes pilhas de materiais que não podem fazer sentido enquanto estão apenas depositados. Mas aquele lindo prédio está lá em sua potencialidade. É onde vocês estão para estar. E vocês estarão fazendo a construção. Seus sonhos e intenções são os projetos. Suas vidas serão a argamassa, e os pregos. Se vocês não se importarem muito, nós comentaremos, e ofereceremos, um conselho aqui e ali. Muito rapidamente vocês terão construído pelo menos, o suficiente, para ter um mundo agradável, em que viver. Nós podemos prometer isso, porque nós vemos o produto acabado. Parabéns!